O apresentador Geraldo Luiz está comovendo o Brasil inteiro e todo mundo mandando orações para o Geraldo. E agora, gente, um comunicado médico que não é bom, né? Que é triste para quem estava na torcida para que o Geraldo saísse logo do hospital. Já foi publicado por vários sites aqui do Brasil. Esse aqui é o TV Prime, na matéria assinada pelo Jean Fernandes. Já, já trago os detalhes para você. Antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges. Esse aqui é o TV News no ar. Não conhece o nosso programa? É fácil, tá? Se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho e dar o seu joinha. Me siga também no Instagram, arroba jornalista fernando borges. Ó, você se inscrever lá no canal, sempre está recebendo nossas novidades. O apresentador Geraldo Luiz, um dos grandes nomes da TV, essa matéria que é assinada pelo Jean Fernandes, traz um pouco do comunicado médico divulgado hoje sobre o Geraldo Luiz, gente. Lembrando que ele foi internado em virtude do coronavírus. Ele estaria com pelo menos 20% dos pulmões comprometidos. Um grande comunicador apresenta o programa A Noite é Nossa, na Record TV. E aqui, gente, quando você é triste, é que não tem previsão de alta pro Geraldo Luiz. E aqui tem um comunicado completo, olha só. Dizendo que ele está recebendo tratamento medicamentoso e suporte fisioterápico. E que por isso não há uma previsão de alta. O Geraldo Luiz chegou a escrever nas redes sociais a seguinte mensagem com um tom de otimismo. O mesmo diante dessa notícia aí do hospital, de que ele não tem previsão de alta. Olha o que o Geraldo escreveu. Vai amanhecer outra vez. Dias melhores à vista. Escreveu aí o comunicador que está internado por conta da Covid-19. Mais uma vez, a gente estende nossa solidariedade pro Geraldo, pros amigos da Record. Lembrando que você pode dar seu comentário, sua mensagem aqui no nosso vídeo. E, claro, não esquece de se inscrever. Te encontro na próxima conexão.